Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Três assuntos importantes nesse vídeo. O valor para a compra de Felipe Carbajo, goleiro, rochê, uruguaio e a viagem para o Rio de Janeiro. Diego Souza vai ficar tudo isso no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. Gente, hoje pela manhã o Marco Souza, grande parceiro de Gaúcha ZH, deu a informação que na viagem para o Rio de Janeiro, o Grêmio vai aproveitar não só para finalizar a renovação de contrato do Renato, mas para conversar sobre o futuro de Diego Souza. Gente, a gente tinha uma informação de que com o Renato, o Diego Souza permaneceria. E a verdade é que não é só o Renato, mas também o Departamento de Futebol, que tem como seu mandatário o presidente Alberto Guerra, também entendem que a manutenção de Diego Souza é importante para a próxima temporada. Aos 37 anos, o artilheiro do Grêmio nos últimos três anos é visto como uma opção de grupo. É óbvio que existem preocupações, como a questão contratual por mais uma temporada e também as questões físicas que envolvem o jogador. Vale lembrar que Diego Souza já está recuperado de uma cirurgia que realizou para a retirada de uma hérnia. Ele foi o artilheiro do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, fora também o artilheiro do Grêmio em 20 e 21. Mas é um jogador que hoje seria apenas uma opção para o grupo. A ideia é contratar um outro centroavante para ser titular, mas a tendência de momento é que Diego Souza permaneça para a próxima temporada. Filipe Rocher, o goleiro da equipe do Nacional do Uruguai, voltou a ser citado como uma opção. Ontem, na coluna do nosso grande colega Eduardo Gabardo, ele colocou que Filipe Rocher foi procurado pelo Grêmio, o goleiro da equipe do Nacional. Esta manhã eu mantive contato com vários dirigentes uruguaios que me destacaram que Rocher está muito valorizado. Ele está no Catar para disputar a Copa do Mundo e há uma perspectiva, sim, de saída. Mas negam que tenham recebido uma consulta direta do tricolor em relação a este goleiro. O... até eu falei Filipe Rocher, eu acho que não é esse o primeiro nome dele, tá? Eu quero pedir desculpa para vocês aqui. Mas é o Rocher, o goleiro da equipe do Nacional do Uruguai. Bom, o certo é que o Grêmio quer um goleiro. Foi descartada a contratação do Diego Alves, porque é um jogador que não entende a direção atual do Grêmio, que possa contribuir nesse momento, aos 37 anos, na reta final da carreira, já em aposentadoria. Mas o Grêmio quer um goleiro, está na lista de opções. E, hierarquicamente, não é a primeira opção, é a última dentro da busca do mercado de transferências. Mas é um jogador que o Grêmio está procurando, porque entende que precisa dar uma reforçada nesta função. Até porque também Breno ou Gabriel Grandos são goleiros que têm destaque no mercado, e podem acabar deixando o tricolor. O Grêmio quer um goleiro. Rocher é um nome que está, mas não foi procurado oficialmente, pelo menos por enquanto. Vamos para a última pauta desse vídeo, que é o valor de Carbajo. Gente, essa manhã, como eu destaquei, fiz vários contatos com pessoas no Uruguai, e eu consegui contato com três dirigentes da equipe do Nacional e com um empresário também que está fazendo o negócio para a vinda do Carbajo. Quero colocar vários pontos aqui. Primeiro, a proposta oficial do Grêmio não está nas mãos do Nacional do Uruguai ainda. A carta de intenções, que foi entregue pelo ainda candidato Alberto Guerra, segue nas mãos do empresário que aguarda a proposta. A informação que eu consegui coletar com eles é de que, na próxima semana, a promessa é da entrega desta proposta oficial nas mãos do empresário para ser levada até a equipe do Nacional. Eu falei com o presidente do Nacional, que está no Catar, com o vice-presidente e com a tesouraria do clube também, com o homem que cuida das finanças, o que para ele seria uma espécie de homem financeiro do clube. Quatro milhões de dólares. Este é o valor pedido por Carbajo. Destaque da equipe do Nacional do Uruguai, este é o valor. Falei com repórteres uruguais que dizem que já tinham conhecimento desse valor, não imaginavam que seria confirmado, mas tinham já o imaginário deste valor. E o detalhe é o seguinte, eles dizem que isso é de graça, pelo futebol que joga o Carbajo, que o Grêmio estaria fazendo uma grande contratação financeira se conseguisse tirar o Carbajo do Nacional por quatro milhões de dólares. Ele foi muito elogiado pelo Luiz Soares recentemente, jogador que também esteve na mira do tricolor. Então estamos falando de um negócio que pode acontecer. Seriam quatro do Carbajo, mais três do Cristal, dos sete milhões de dólares investidos em dois jogadores. Valores altos, mas que o departamento de futebol quer para trazer grandes reforços, tá bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Ah, muito obrigado pelos mais de 24 mil inscritos aqui no canal. Fui!